Agora nós vamos pegar aqueles painéis, para vocês entenderem aqui sobre o assunto melhor. Tem que tirar essa capa, esparafusar o que prende ali o painel de instrumentos. Sobre a retirada dessa capa tem vídeo no canal mostrando cada detalhe aqui, como você retira essa peça aqui. E lembrando que tem que baixar o volante, para ter uma facilitação melhor por causa da capa aqui. Para quem não tem o sistema de baixar e levantar o volante, tem que tirar essa capa com o máximo cuidado, para não bater na capa aqui, que protege a chave de seta, e quebrar ela. Turma, vamos lá. Como saber se você tem o sistema de borda no painel ou não? Então, esse painel aqui foi de uma RXZ. Eu havia falado que não tinha computador de bordo, mas eu me confundi aqui, tá? Essa foi de uma RXZ. Então, ela tem o sistema de borda. Vou virar a chave. Tem alguma coisa aqui no painel, que eu vou ver se tem como corrigir ou não. Mas perceba que tem nomenclatura somente na parte de cima, embaixo não tem. Quando eu aciono o computador de bordo aqui, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e ok, e voltou. Então, esse painel tem um computador de bordo. O segredo é, a nomenclatura somente em cima. Se tiver em cima e embaixo, não tem o sistema de bordo. Vamos para o segundo painel. Esse segundo painel é o de um colega aqui do grupo, que eu vou fazer a calibração aqui e dar uma olhadinha se eu consigo resolver o problema do digital dele, que também está danificado. Então, vejam só. Nomenclatura só em cima. Aperto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e volto para o normal. Esse tem computador de borda também. Terceiro painel. Nomenclatura só na parte de cima. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Voltou. Tem computador de bordo. Vamos para o quarto painel. Quarto painel, também com sistema de bordo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Sistema de bordo. Quinto painel, também com sistema de bordo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Sistema de bordo, também. Pessoal, então, esse carro aqui, o painel dele não tem computador de bordo. Então, ao ligar aqui, vocês vão ver que tem duas nomenclaturas aqui. Então, esse modelo de carro não tem computador de bordo. Então, olha lá. Girou. Beleza? E ele tem o botão aqui, mas o painel não é compatível. Olha lá. Não funciona. Não faz nada. Está vendo? Então, nesse caso aqui, ele tem a chave com o botão. Então, no caso, ele precisaria só do painel. Beleza? Então, todo painel que tem nomenclatura só em cima, quando você gira a chave e tem odômetro, ele tem computador de bordo. Agora, girou a chave, o painel acendeu e tem nomenclatura em cima, indicações em cima e embaixo, não tem computador de bordo. Beleza? Uma dica muito importante em relação aos painéis é o seguinte. Se você tem no seu carro, um exemplo. Aqui, esse painel aqui, por exemplo. Vamos supor que ele esteja no meu carro. E ele está com 159.258 km rodado. E aí, acontece desse painel pifar, estragar. Preciso comprar outro, tá? Então, você vai lá e compra um outro painel. Comprei um outro painel com esse KM aqui, 253.310. Quando você pegar esse novo painel e colocar no seu carro, o que vai aparecer no digital do painel colocado vai ser o KM do painel comprado, tá? O KM original do seu carro, ele não vai ficar no visor. Ele vai estar lá na central. O KM original do seu carro, ela vai constar aqui, ó, nessa central do veículo, tá? Ela vai constar aqui. Então, o KM original vai estar aqui. Mas o KM que vai aparecer no painel do seu carro vai ser o do painel comprado. Então, pegando como referência aqui o meu painel, se eu precisar trocar ele, está com 182. Tem que trocar esse painel. E pega aquele outro painel, vai aparecer aqui no painel que eu coloquei os 253. Para você fazer essa correção, colocar o odômetro de forma original ao que consta na central, você tem duas situações. Tem uma opção de você tirar esse digital aqui do seu painel estragado, se caso o digital aqui não estiver com problema, você retirar e colocar naquele painel que você comprou. Você vai fazer a troca do digital. Mas se por um acaso é exatamente o digital que estiver estragado, você não tem como fazer essa troca. Aí você tem que colocar aquele painel novo com KM diferente. Você vai ter que levar em alguém especializado, que tenha a ferramenta correta de trabalho. E essa pessoa vai acessar a central pelo sistema aqui do scanner, do OB2, não é? OBD2, ok? Eu vou tirar aqui não, que é meio chatinho. Então a pessoa vem com o aparelho aqui, ele vai confirmar o KM original na central do seu carro e através de um mecanismo, de uma ferramenta que ele tem, ele vai fazer a alteração do KM para o painel que você comprou. E essa alteração para você manter a originalidade do KM do veículo, ela é muito importante. Tanto questão de vistoria de DETRAN, que geralmente nos DETRANs vem lá escrito no documento, lá nos registros, o KM da última vistoria que foi feita. Outra situação, a honestidade e sinceridade em relação ao seu carro. Para quem você futuramente for vender, a pessoa já compra o carro com o painel trocado, mas com KM original, né? Modificado, alterado e tudo mais. Então isso é muito importante para seguir as regras aí, as leis, tá? E principalmente não passar a perna nas outras pessoas. Aí é essa dica aí que eu precisava citar para vocês. Então turma, vídeo finalizado, mais essa dica legal para vocês aí. Espero ter ajudado. Tudo de bom e abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.